olá galera do youtube seja bem vindo a mais um vídeo tutorial dessa vez a nossa vida nossa nossa vítima agora vai ser o golden axe 1 e isso mesmo o primeiro golden axe lançado nos arcades lá na época em 1900 bolinha bom aqui nós vamos fazer uma brincadeirinha né eu já abri teu chatinguinha aqui já acionei o jogo agora vou selecionar o umami bom umami que já está selecionado é o primeiro de baixo eu queria que seja esse vamos mudar o início a menininha não é a lotadora preferida eu vou dar um pausa aqui colocar aqui no chatinguinho estão fazendo assim de forma pessoal você vai já está selecionado quatro bytes vão colocar selecionar aqui é no tipo de valor byte e colocar um e dar o primeiro scan e pronto sendo isso vamos continuar o jogo o cara me pegou aqui se distrair o carinha safado o que as novitado a ver é a hora que você vai chegar ao invés do que o 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 e o 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 Peguei dois Mas eu estou com dois Dá o primeiro scan Bom, perdão, o próximo scan Mesma coisa Agora vamos colocar Três vasinhos Estamos com três vasos agora Próximo scan De novo Quatro, o próximo scan Opa, achamos já É esse mesmo Se for esse mesmo o valor vai mudar lá É esse mesmo Vamos contar lá Um, dois, três, quatro, cinco Seis vasos Se eu colocar nove aqui E dar ok Ele vai acionar lá Pronto Aí deixa marcado O ativo, né Ele fica infinito Agora vamos aumentar a tela É só Curtir agora Tostar logo Tostar eles logo De uma vez Um, dois, três, quatro, cinco Eita, o povo sumindo aqui, escorrendo com assustado. Ah, esse carinha aqui, você é feio, meu Deus, eu vou sair o coelho de você, vai pro buraco. Vem pegar, vem, isso, vai lá pro buraco também. Vem pegar, vem, 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 vem. Toma-lhe fogo! Cóleras do dragão. Sempre que falar isso. Fala, dragãozinho, tosta todos eles. Esse é meu animal de estimação. Caramba! Safado! Ah, vale lembrar que não precisa pegar mais... Fasa de magia, tá, pessoal? Uma vez feito o... O... O código aqui no Shitting Guinea, não tem mais necessidade disso, viu? Pega a vaga se quiser, mas a gente não tinha feito nenhum. Tô bom com esse dragãozinho até o final. Toma, toma! Vamos! Ixi, pode precisar acertar ele aqui, hein? Ai! E aí, olha lá. E aí? E aí? E aí? E aí? Hehehe, ele talha pela ação Oxi, mano, lá em cima 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 Oxi, quem disse que as mulheradas não tinham a chance de ser uma heroína, hein? Que envergonha, mano, pra ir numa mulher, pelo amor de Deus Ai Pesa sentir Vai pegar, vem Toma O que mandou? Não devia ter vindo, né? Tchau, Kiko Ela morre duas vezes Morre essa Essa E essa E essa também Isso, morre três vezes Aí depois quando cai no buraco ela morre de novo Nossa, que apelação Isso, isso que é apelação Isso que é apelação Isso que é apelação Mas até é, papo furado Cabe a vinha esfogada, rapaz Toma Você aprende a não apela mais comigo Ai, 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 ai Ai, ai, ai O que é isso aí? Ah, é? Peraí Morreu, é? Que, 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 que Ah, não! Ah, não! Ah, não! Esse dragãozinho é bonitinho Vamos brincar um pouquinho de fazer Uma fogueirinha que é muito legal Que mãozinho chato Meu Deus Deu errado, mas tudo bem Vamos lá Deu errado, mas tudo bem Assim não dá não, peraí Nossa, que violento Mas eu também sei apelar Eu também sei apelar Põe Apelação total Nossa, a cabine aqui vai rebolar, hein? Se não sabe rebolar, vai aprender agora Vamos lá, filha, vamos lá Vai subir de vira agora Opa Esqueci dela Ui Nossa, só posso olhar a pão Ai Socorro Ai, cara veio lento Ah, não valeu não, hein? Isso apela muito, filho Fé no chão, filho Não valeu não, não valeu não, não valeu não Caramba Caramba, acertei o chefe ainda Pensei que ia acertar ela Nossa Agora eu vou apelar contigo Peraí Ah, que pena você morreu Eu sofri tanto comigo Eu sofri tanto comigo É isso aí, Toma Estamos chegando mais ao final de mais um vídeo Tutorial Usando o Cheating Bini Deixei rolar aqui o vídeo aqui do início do truque até o fim, né? Pra vocês verem como é que ficaria o jogo Mas dá pra vocês alternarem também No caso aqui, quando vocês colocam número 9, por exemplo Ela já assinala todos os vasos, né? Pra vocês soltarem o dragão Por exemplo, se você colocar 7 Vai numerar lá 5 Aí ela vai soltar outro poder E assim sucessivamente E sempre deixando travada fica infinito Não esqueçam disso Então, ok, pessoal? Vou deixar chegar até o final e vou Vou acessar aqui o vídeo Bom Enquanto isso, vão deixando aí Se inscrevam no meu canal Deixem seus likes aí Pra me ajudar E bom jogo para vocês 117,2, tá bom? Hum Ótimo Pra quem tem ferrujado no jogo Então, uma boa pontuação Tá ok, pessoal? Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo tutorial E fui